Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Simone da Life Baby Sapatinhos e conforme o nosso combinado, hoje é dia 26 de agosto, estamos aqui para realizar mais um sorteio da nossa sacola da Círculo. Eu agradeço as mais de 800 participantes nesse sorteio, boa sorte a todas e vamos lá então. A vencedora é Rosina S. Cunha, de São Paulo. Parabéns Rosina e mais uma vez, muito obrigada a todas que participaram e logo logo vem por aí mais um sorteio.